Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Giovanni. Vamos a mais uma correção. Lembrando, esse vídeo é voltado para os alunos da escola estadual Mari Elias de Carvalho. Mas se você for de outra escola, seja bem-vindo. Espero que o nosso material seja de grande valia para você. Estamos no PET 3, na semana 3, não é? Vamos à correção das atividades. Não tem muito mistério, não. É uma matéria muito falada já, tanto popularmente, quanto também na escola. Vocês já viram isso, provavelmente, no sexto ano, não é? Então, o tema são biomas e impactos ambientais. Vamos para a correção das atividades? Os animais da Amazônia estão sofrendo com o desmatamento e com as queimadas provocados pela ação humana. A derrubada das árvores pode fazer com que a fina camada de matéria orgânica em decomposição, o humus, não é? Seja lavada pelas águas das constantes chuvas que caem na região. Isso é um texto de J. Lawrence de Biologia. Provavelmente é um livro, né? Um livro de Biologia. O conteúdo do texto justifica-se uma vez que... Letra A. A reciclagem da matéria orgânica no solo amazônico é muito lenta e necessita de sombreamento da floresta para ocorrer. É muito lento a reciclagem, a decomposição? Não, é muito rápida. É ao contrário. Tá bom? Ela é muito rápida. Porque ela é muito quente e muito úmido, né? Letra B. O solo da Amazônia é pobre, sendo que a maior parte dos nutrientes que sustentam a floresta é trazida pela água da chuva. A água da chuva não traz nutriente. Assim, para sustentar a floresta, não. Nada a ver. C. As queimadas, além de destruírem os animais e as plantas, destroem também a fertilidade do solo amazônico, originalmente rico em nutrientes e minerais. Ele, originalmente, não é rico em nutrientes e minerais. Por quê, professor? Porque quem mantém o solo rico em nutrientes e minerais é a própria floresta. O solo, inclusive, é muito arenoso. Mas nós vamos ver se... Talvez seja essa que eles queriam que marcasse, né? Mas não é originalmente rico. Letra D. Mesmo com a elevada fertilidade do solo amazônico, próprio para a prática agrícola... Não, o solo amazônico não é próprio para a prática agrícola. Tá? Pode parecer, mas ele não é próprio. As queimadas destroem a maior riqueza da Amazônia sob biodiversidade, embora essa afirmação aqui é verdadeira. Letra E. O que torna o solo da Amazônia fértil é a decomposição da matéria orgânica proveniente da própria floresta, feita por muitos decompositores existentes no solo. Certinho. Tá bom? Então, é... Há uma coisa importante que a gente tem em mente nessa hora aqui, e é que a queimada vai matar esses seres aqui também, ainda por cima. Ainda assim, eu não mata esses seres, então, empobrece o solo demais. Número 2. As queimadas são um problema ambiental grave enfrentado em nosso país. Analise as alternativas e marque aquela que não implica uma consequência das queimadas. Não implica uma consequência. Morte dos micro-organismos que vivem no solo, acabei de falar, né? Aumento da poluição atmosférica, obviamente, né? Aumenta a quantidade de gás carbônico. Diminuição dos nutrientes do solo, diminui. Aumento dos riscos de erosão, aumenta. Redução do aquecimento global, nada a ver, né? Não reduz, aumenta o aquecimento global. Sem as plantas, né? Então, vamos lá, para 3. Até porque também libera mais gás carbônico. A gente já sabe disso aí tudo. Porque a gente viu muito sobre aquecimento global recentemente. Letra A. O que é serra-pelheira? Fácil. Serra-pelheira é um depósito de matéria orgânica de origem vegetal. Folhas, galhos. Pode ter lá no meio também fezes, animais, essas coisas todas, né? Geralmente, ela é rica em sementes. A serra-pelheira, ela vai ter muitas sementes. E aí, essas sementes representam um potente aliado no reflorestamento. Tem muito lugar que pega essa serra-pelheira para fazer reflorestamento, né? Mas, naturalmente, lá já, quando é aberta uma clareira, uma árvore grande cai, o que acontece, né? Ela possui sementes de diversas espécies. Desde as pioneiras até as maiores da comunidade Clímax. Pioneiras, gramíneas, mamona, pé de mamona, mamoneira, essas coisas todas. Até as maiores da comunidade Clímax. O que é a comunidade Clímax? Eu trouxe aqui para nós entendermos. Nós temos, na formação do solo, desde as grandes pioneiras, né? Que são os primeiros lá, os líquens, musgos, lá, lá, lá. Depois, as ervas pequeno porte, o matagal de arbusto, que é onde vai entrar as mamonesas, essa coisa toda. Depois, vão ter os... não precisa ser obrigatoriamente pinheiro aqui, que no caso está com um exemplo específico, né? De uma floresta específica, uma floresta de carvalho. Mas, no caso lá da floresta amazônica, por exemplo, viriam árvores de pequeno porte, né? Não sei qual árvore de pequeno porte que tem lá, assim, que eu não conheço agora, não veio na mente. Aí, depois, vão vir árvores de grande porte, como as cerejeiras, né? Os... os mognos, né? Que vão dar a população Clímax. Então, a população Clímax é o que a gente chama, como se fosse a última população possível daquela região, de acordo com a profundidade do solo e o clima do local, tá? Por exemplo, a comunidade Clímax da Caatinga não é uma floresta, já é uma vegetação mais voltada para uma região semiárida, né? Mais seca, como, por exemplo, chique-chique, cactos, cactáceas, plantas que vão ter resistência a essa falta de água. E, claro, não vão ter muita, né? Porque, como falta água, não tem como manter muitas plantas. Então, elas acabam se esparçando umas das outras, né? Tendo mais espaço, né? As grandes. Beleza? Então, a letra B. Qual o impacto das queimadas e desmatamento na floresta amazônica? Qual que é? Perda da biodiversidade, perda da fertilidade do solo, erosão do solo e assoreamento dos rios. Já que eu removi a vegetação, a terra vai embora, né? Assoreamento dos rios. Se a terra vai embora, ela enche os rios. Redução das chuvas em tempo em todo o continente. Lembrando que muita da chuva que nós recebemos é proveniente da própria floresta que manda água para a atmosfera. Perda da maior bacia hidrográfica do mundo. Se está tendo assoreamento dos rios, nós vamos perder a maior bacia hidrográfica do mundo. Não é só do Brasil, não. É do mundo. Perda de espécies com potencial farmacêutico ou comercial. Às vezes, muitas espécies que estão lá dentro eram espécies importantes. Por exemplo, às vezes, até a descoberta da cura do coronavírus poderia vir de alguma planta que, às vezes, já foi extinta. Então, é muito importante a gente manter essa biodiversidade. E a perda de territórios indígenas, que não é o menor dos problemas. Mas eu coloquei por último porque é algo bem delicado. A gente perder a nossa população indígena e também os territórios deles. E por último, claro, se aconteceu isso tudo, como eu falei lá atrás, o solo por último que vai acontecer. O solo amazônico é muito arenoso. Então, vai acontecer uma desertificação. Vai formar um deserto no local. Até porque estudos comprovam que, antigamente, aquela região toda era um deserto. A floresta formou-se por si mesma em função de uma chuva que se formou e ela foi se formando ali. E ela que mantém o próprio solo. Lembrando que deserto não é necessariamente só onde não chove. O tipo do solo determina muito no deserto. Pode chover no deserto. Mas se não tiver como ter planta, continua no deserto. Letra C. Os pampas sulinos, qual o impacto da pecuária? Eu coloquei perda da biodiversidade porque vai remover as gramíneas de várias espécies para colocar uma espécie específica que vai servir de comida. Perda, consequentemente, vai eliminar todos os animais e outros seres vivos que se beneficiavam dessa biodiversidade ali. A perda da fertilidade do solo. É claro, porque se o gado está pisando, aquela terra ali é pecuária. Não é agropecuária. É pecuária. O gado pisa, a terra fica dura. Porque geralmente coloca muito gado naquele local. Então perde a fertilidade do solo. A erosão do solo. Porque já que vai perdendo a forragem da vegetação. Aí vai ter assoreamento dos rios também. Consequentemente, também vai ter uma desertificação. Inclusive, isso aqui já é realidade nos campos sulinos. Tem bolsões de areia enormes lá já. Tem deserto migrando já no sul. Então a gente tem que ficar esperto com isso aí. Tá bom? Então por hoje é isso aí. Lembrando novamente que sua parte nesse processo é você enviar as atividades. Elas valem a sua frequência. Não se complique nesse tempo. Aproveite quando tem tempo. Se você ainda não enviou, pode enviar até as do PET 1. Corre, faça. Não está difícil. Dá tempo, mas aproveite enquanto ele existe. Não espera voltar as aulas para depois querer dizer que não deu tempo. Deu tempo. Tá bom? Então até a vista. Fique com Deus. Se Deus quiser, até a próxima.